Olá pessoal, bom dia a todos e mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos passando aqui em mais uma loja do Nuvo Atacarejo nesta loja que fica aqui na cidade de Ribeirão, Pernambuco, Mataçu do Estado esta loja também que foi inaugurada agora há pouco, faz poucos dias e hoje passando aqui pela BR-101, sentido Recife, viemos aqui e vamos fazer uma pesquisa de preços vamos ver aí algumas promoções, portanto vale a pena você conferir o vídeo aí até o final vamos que vamos pessoal, de início pedimos que deixe aí o seu like se não é inscrito, se inscreve no canal e ative as notificações há poucos dias passamos ali na cidade de Caruaru e fizemos lá um vídeo pesquisando algumas promoções e hoje mais um vídeo aqui em outra loja aqui do Nuvo Atacarejo e hoje é aqui na cidade de Ribeirão está aí pessoal, algumas promoções já aí, como vocês podem ver está o preço aí na tela arroz R$ 5,98, feijão R$ 5,98 os preços estão aí pessoal, vamos entrar agora aqui no Nuvo Atacarejo de Ribeirão portanto é isso aí pessoal, vamos entrando aí, vamos pesquisar mais algumas promoções lembrando que esse prédio aqui do Nuvo Atacarejo é bastante amplo, né, grande é mais grande, é mais grande do que o de Caruaru pessoal, tem uma ampla vantagem aqui no estacionamento muito grande mesmo e ele é maior do que o de Caruaru mas o interessante aí, vamos pesquisar preços, está aí na tela alguns produtos que está em promoção vamos que vamos aí está alguns preços aí, o flocão aí, de milho, R$ 0,95 vamos entrar aqui e vamos em busca de promoção olha aí, pneu aí em promoção aí aro R$ 13,189 outros aí R$ 186 pneus R$ 299,80 tá bom aí pessoal, o preço dos pneus aí logo na entrada aqui do Nuvo Atacarejo de Ribeirão portanto aí, entrando aqui vamos em frente vamos em busca aí de promoção de início aí, feijão R$ 5,98 arroz R$ 5,98 macarrão vitarela R$ 2,38 floco de milho R$ 0,95 açúcar R$ 3,98 continuando aí vamos em busca de promoção aí mostrando aqui no canal segue o vídeo portanto, olha aí Sprite preço aí na tela e está bem movimentado lembrando que é hoje passamos aqui hoje sábado 8 de junho de 2024 segue o vídeo aí pessoal não esquece de deixar o seu like vale a pena você conferir o vídeo até o final e ver aí as promoções e tirando as suas dúvidas agradecendo os novos inscritos aqui da cidade de Ribeirão tenho muitos inscritos aqui no canal agradecendo a todos vocês aí que sempre estão acompanhando aí comentando aí em nosso vídeo valeu a todos que acompanham aí o nosso canal e a você que está chegando agora também muito obrigado deixa os likes aí para o YouTube possa expandir mais nossos conteúdos para mais pessoas segue o vídeo está aí na tela aí preços alguns produtos aí vamos em busca de promoções olha o preço da água mineral aí a água santa joana aí a 85 centavos aí dá também está aí o preço na tela vamos que vamos hoje é pesquisa de preço aqui no novo atacarejo de Ribeirão abriu agora pouco faz poucos dias né que esta loja abriu aqui na cidade de Ribeirão e muita promoção pessoal tem nesta loja aqui portanto fica aí até o final para você tirar suas dúvidas olha o Monster o Energético Monster está por R$ 9,48 portanto está o preço aí na tela olha o Red Bull aí R$ 7,48 preço está bem legal pessoal preço do Red Bull R$ 7,48 vamos que vamos vamos em busca de mais promoções olha aí o Guaraná Antártica R$ 7,68 vamos ver mais produtos aqui olha a Fanta aí R$ 7,18 mais produto aí o preço está aí na tela R$ 6,28 esse suco aí vamos que vamos pesquisa de preços hoje aqui no Novo Atacarejo de Ribeirão vale a pena você conferir o vídeo aí até o final você passando aqui na BR-101 você aqui de Ribeirão vale a pena ver conferir aí e ver aí acompanha logo esse vídeo aí se vale a pena ou não olha aí suco R$ 2,98 pessoal suco de laranja aí é um litro e meio R$ 2,98 está bem legal o preço o preço baixo mesmo aí é do suco de laranja e aproveitando aqui fazendo umas compras aí passando aqui com a patroa seguindo aqui em frente vamos em busca de promoção e levando para você que está acompanhando aí o canal segue o vídeo mais produto aí está o preço aí na tela vamos ver mais produto aí olha o feijão feijão preto aí a R$ 7,28 olha o açúcar aí já está R$ 4,48 preço do feijão aí turquesa R$ 6,48 portanto está bem legal o preço aí do feijão turquesa vamos circulando aqui vamos em busca vamos em busca de mais promoções vamos mostrar aí mais produto aí esse aí está R$ 8,08 é o feijão de corda seguindo aqui pesquisa de preço mostrando aí as promoções olha aí a oferta aí R$ 5,98 feijão feijão carioca feijão preto feijão de corda olha o preço do arroz esse está R$ 6,28 seguindo aqui pesquisa de preço no novo atacarejo de Ribeirão pessoal esta é mais uma loja aqui do novo atacarejo aqui ó Ribeirão Pernambuco e você está acompanhando aí mais um vídeo no canal uma pesquisa de preço olha o preço da suquita aí a R$ 4,48 a garrafa de 2 litros seguindo aqui em frente vamos em busca de mais promoções e divulgando aqui no canal vale a pena você conferir até o final olha aí o preço do arroz R$ 6,98 desta marca mais opções aí em refrigerante aí ó tá o preço aí na tela aí as caçulinhas refrigerante mini aí R$ 1,18 o Pepsi R$ 1,18 olha aí a solda R$ 1,28 agora na Antártica também tá o mesmo preço vamos que vamos vamos em busca aqui de promoções passando aqui no novo atacarejo de Ribeirão loja que foi recentemente inaugurada aqui ó com muitas promoções e vale a pena você vem conferir olha aí o saco da farinha de trigo R$ 64,97 mais promoções aí vamos em busca segue o vídeo hoje é passando aqui no novo atacarejo de Ribeirão já passamos em Caruaru tem vídeo aí no canal de Barreiros já passamos também na cidade de Barreiros e hoje passando aqui em Ribeirão viemos visitar aí e só vamos divulgar as promoções portanto vale a pena você conferir até o final olha aí pessoal mais uma promoção aí a floco de milho R$ 0,95 olha aí as opções em pneus pneus aro 13 aro 14 aro 15 né tá o preço aí na tela o preço tá bem legal olha também algumas opções em óleo para motor seguindo aqui em frente mais opções mais variedade no novo atacarejo de Ribeirão mostrando aí algumas promoções portanto a você que está acompanhando aí muito obrigado deixa o seu like se não for inscrito se inscreve e deixa e ativa as notificações e vamos pessoal até o final vamos ver esse vídeo aí até o final porque está muito interessante aí você que gosta de economizar que você que gosta de ficar por dentro de preço de alimentos produtos do lá vale a pena você conferir o vídeo até o final vamos que vamos vamos aí em busca de mais promoções olha aí margarina deline 25,98 continuando aí vamos que vamos olha aí mais oferta 12,78 aí ó a linguiça calabresa 12,78 e aí locutor seguindo aqui pessoal mostrando aqui as promoções no novo atacarejo de Ribeirão pessoal a cidade aqui é Ribeirão hoje hein já passamos em Caruaru mostrando lá os preços de inauguração e hoje passando aqui na cidade de Ribeirão segue o vídeo aí pessoal vamos mandar um alô aí para todos vocês que estão acompanhando aí o nosso vídeo muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando pode deixar o comentário aí pessoal deixa o seu like olha aí o preço da carne tá aí as opções seguindo aí mostrando mais o preço da picanha aí ó 64,88 né tá um pouco salgado preço da picanha mais opções aí ó bife de carne de sol colchão mole 44,80 mais à frente aí tá uma fila né mas ali tem oferta pessoal de carne de boi hein tá bem legal também em Caruaru também o preço tava bem legal e aqui em Ribeirão e aqui em Ribeirão o preço da carne de boi tá bom mesmo aí pessoal vale a pena vocês conferirem seguindo aqui mostrando mais opções aí ó vamos que vamos olha o preço do café aí portanto tá aí o preço do café seguindo aqui mostrando mais produtos vamos em busca de promoções e mostrando aqui no canal tá aí o preço na tela vamos que vamos passando hoje aqui no novo atacarejo de Ribeirão vamos ver o preço aí do leite também ó 6,38 outros preços aí portanto é isso aí pessoal você está acompanhando aí uma pesquisa de preços no novo atacarejo de Ribeirão Ribeirão Pernambuco que fica aqui na região da Mata Sul do estado Ribeirão que faz divisa com Palmares Gamileira Cortês Escada cidade muito importante aqui ó o comércio de Ribeirão tá a todo vapor passamos já aí logo cedo fizemos um vídeo aí mostrando aí uma live passando pelo centro de Ribeirão e paramos aqui e fazemos fizemos este conteúdo aí ó pesquisa de preços e deixando você bem informado vamos que vamos olha aí o preço da caixa do chocolate aí ó garoto 9,98 tá o preço da Nestlé aí também seguindo aqui em frente vamos em busca de promoção olha aí ó salgadinho a 3,28 seguindo aqui em frente vamos em busca de promoção iremos mostrar só as ofertas quase que não sai a palavra iremos em busca de ofertas por isso vale a pena você conferir o vídeo aí até o final vamos aqui para a sessão de frios olha o preço da charca aí ó vamos ver aí a charca olha aí a 23,98 tá bem legal mas em Caruaru tá R$19,98 mas ainda tá bom o preço portanto vamos que vamos olha o preço do extrato de tomate tá aí ó esta é mais uma pesquisa de preço aqui no novo atacarejo hoje em Ribeirão tá aí as ofertas e os preços aí na tela seguindo aqui em frente vamos vamos que vamos olha aí 12,68 10,98 vamos ver o preço do pão forma 7,98 5,18 desta marca aí ó seguindo aqui em frente vamos ver mais opções vamos ver mais preços portanto pessoal segue o vídeo aí deixa aquele like e ativa as notificações vamos em busca de mais promoções vamos levar tudo aí para você que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal olha aí vamos ver o preço 11,98 bisteca suína 11,98 seguindo aqui mostrando mais promoções fígado de frango é 5 e 98 mais ofertas aí agora é linguiça suína suína 38,98 aí 11,48 seara né frango congelado portanto vamos que vamos vamos mostrando aí as ofertas segue o vídeo aí pessoal e acompanha o vídeo aí até o final hoje mostrando aí as ofertas aqui ó no novo atacarejo de ribeirão 7,98 vamos ver mais produtos aqui frios olha o espetinho aí pessoal tá bem interessante tanto de carne como de frango 15,98 pessoal promoção mesmo aí espetinho de frango espetinho de carne a 15,98 desta marca aí ó portanto vamos que vamos mostrando aí algumas ofertas aqui no novo atacarejo de ribeirão e você ficando bem informado aí ficando por dentro dos preços olha o bife aí ó 35,98 vamos que vamos mostrando aqui só ofertas bisteca aí às 25,98 de boi bisteca de boi 25,98 ali no açougue ali já tem bastante gente lá também tem algumas ofertas lá de carne seguindo aqui o vídeo vamos que vamos vamos em busca de ofertas é isso aí dona Rayane e Anne Júlia aí marcando presença seguindo aqui em frente olha aí 3,98 mais ofertas aí ó snack né seguindo aqui vamos em frente vamos em busca de mais promoções mussarela presunto 8,38 aí algumas ofertas aí ó 35,98 mussarela aí algumas opções de mussarela 35,98 aqui já é cortadinho aí ó segue o vídeo aí pessoal vamos que vamos vamos que vamos vamos ver mais promoções aqui no novo atacarejo de Ribeirão segue o vídeo olha aí o pão forma aí tá numa promoção bem legal vamos ver o preço aí do pão forma 4,18 4,18 o preço do pão forma vamos que vamos vamos ver mais ofertas aí aí levando pra você que está acompanhando aí no canal segue o vídeo e aí Anne Júlia marcando presença aqui ó no novo atacarejo de Ribeirão seguindo aqui vamos ver mais pesquisa de preços agradecendo a você que está acompanhando aí deixa aquele like olha a manteiga favorita aí ó 5,95 tá bem legal o preço desta manteiga seguindo aqui mostrando aí ó mais opções mais produto que está em oferta segue o vídeo tá aí o preço de mais alguns produtos vamos em busca de mais promoções essa manteiga aí ó tá o preço aí na tela lembrando que você está acompanhando aí algumas ofertas aqui ó no novo atacarejo de Ribeirão pesquisa de preço olha aí mais ofertas aí ó de requeijão portanto é isso aí pessoal estamos aqui passando hoje no novo atacarejo de Ribeirão já passamos em Caruaru já passamos em Barreiros Palmares sempre levando a você aí inscrito do canal né algumas informações de alimento produtos preços é bem legal né e a maioria das mulheres aí gosta de ver promoção né é isso aí pessoal vamos que vamos olha aí ó R$ 13,98 mais produtos agora vamos ver aqui na parte das frutas olha a melancia aí R$ 2,48 o preço tá um pouco diferente e Caruaru tava bem mais legal o preço hein olha a maçã aí R$ 8,98 seguindo aqui em frente vamos que vamos mostrando aqui o preço do Cará R$ 5,98 preço do Cará R$ 5,98 você está acompanhando aí preço das frutas seguindo aqui é o preço do Girimum segue o vídeo aí pessoal você está acompanhando mais uma pesquisa de preço e hoje é aqui ó novo atacarejo de Ribeirão Pernambuco que foi inaugurado agora há pouco olha o preço da macaxeira R$ 3,98 vamos ver aí o preço da batata R$ 5,98 seguindo aqui em frente mostrando hoje pesquisa de preços no novo atacarejo de Caruaru olha o milho aí pessoal chegando aí o São João e já tem milho aqui ó bem interessante estava o preço da caixa do ovo aí R$ 2,98 preço da caixa de ovo com 30 unidades seguindo aí seguindo aí mostrando as ofertas aqui ó novo atacarejo de Ribeirão olha aí as ofertas portanto você está bem informado aí deixando você por dentro algumas promoções aí ó passando aqui hoje no novo atacarejo de Ribeirão preço do ovo de codorna olha aí a banana olha o abacaxi que eu fiz aí ó portanto o preço aí da unidade né R$ 6,98 olha aí o preço do melão R$ 4,98 pode virar o R$ 4,98 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto